Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Mais uma vez aqui eu venho trazer um vídeo que foi sugestão de um seguidor. O seguidor pediu, Fernando, você não pode falar de protocolo KAM? Então, beleza, nós vamos falar hoje desse protocolo. É um protocolo que eu gosto muito porque ele tem muitas características boas, ele é imune a ruído, ele é muito utilizado em carro, em veículos, em máquinas e é muito legal e é um protocolo muito inteligente também. É um protocolo de controle muito bom. Então, começando aqui, é uma introdução, eu vou montar um circuito, vou mostrar como é que ele funciona e a gente vai usar o KAM utilizando o ESP32, certo? Bom, e aqui, gente, já vai, você tá vendo essas setinhas? E todos esses caras, tanto pode ser master quanto slave. Você pode ter vários master transmitindo simultâneo e ele trata a colisão disso tudo automático. O código-fonte, código-fonte é de criança. Gente, o código-fonte aqui, Arduino desse cara aqui, é código-fonte facinho de entender, né? E eu fico feliz por isso, tá? Eu fico, eu não gosto de complicar a vida de ninguém, não. Eu não gosto de mostrar um código complicado e ficar eu todo me bacaneando porque ninguém entendeu. É o contrário, eu fico feliz quando o código é simples e todo mundo consegue entender esse código, né? Então, vamos lá. A intenção dessa aula, gente, é introduzir o conceito básico do protocolo KAM, né? Porque o protocolo KAM tem muito detalhezinho, tá? Mas que eu não vou abordar aqui hoje. Mas você vai ver ele funcionar, isso que é importante, você vai fazer ele funcionar na sua casa. Eu vou realizar uma montagem simples, né? Utilizando o 2S32 conversando via KAM, né? Que é muito legal. E eu quero que agora você assista a demonstração aí. Vamos ver o vídeo da demo, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o nosso circuito. Então, a gente tem dois ESP32, cada um ligado num transceiver KAM, né? Que é esse componente aqui. Ele veio num kit da WaveShare, que eu acabei usando, ele já tava aí fácil, né? E bem baratinho, vocês conseguem comprar isso aqui no AliExpress, tá? É fácil comprar esses chips, né? Muito simples. Ele tá ligado assim, pino 4 e 5 no TXRX, nessa plaquinha KAM, onde então um cara manda pro outro, certo? A ligação é bastante simples, só tem alimentação desses carinhas aqui, desse transceiver 3v3. Aqui é a forma que eu liguei o analisador lógico. Aqui eu tenho duas USB, porque eu tenho o Thermite e o monitor serial do Arduino. Então, vocês podem ver aqui na tela, vocês estão vendo? Aqui eu estou com a COM16. vocês estão aqui vendo, por exemplo, enviando. Ele envia um pacote normal, estendido, em loop, né? E manda hello, hello world. Ele manda hello world, né? Daqui vocês podem ver o pacote e depois o pacote estendido. Esse número hexadecimal maior, o pacote estendido pode ter 29 bytes. O pacote padrão, é até 11 bytes. Então, é muito simples a montagem, o código fonte é basicamente isso aí, né? Ah, esse aqui é um detalhe, pessoal. Esse daqui é o fio par trançado e o KAM pode chegar a 40 metros. Eu liguei aqui com 10 metros, né? E eu tenho o fio aqui, ele dá a volta, ele tem 10 metros. Então, para completar essa nossa explicação, só faltava falar essa questão, o meio físico par trançado, são somente dois fios. A nossa montagem de hoje é bem simples e dá para entender facinho, né? Bom, agora que você já viu, vamos continuar aqui a nossa aula, né? Gente, eu chamo atenção, tudo isso aqui você já conhece, eu até usei um analisador lógico e eu usei dois transceivers que eu comprei num kit da WaveShare. Mas vocês encontram esse transceiver da WaveShare na internet, tá? Não sei se tem aqui fácil no Brasil, mas com certeza fora você encontra muito fácil esse transceiver, certo? Também não precisa usar exatamente esse, né? Por repente, é que existe alguns transceivers, algumas interfaces dessas que já vem com a eletrônica de controle, aí é um pouco diferente. Então, vocês têm que tentar comprar essa aqui, né? Da WaveShare, tá? Bom, gente, o CAN é, significa Controller Area Networking, e foi desenvolvido pela Robert Bosch, né? Eu coloquei o logotipo aqui, tal, e ela foi muito difundida, né? É usado, ó, em aplicação, em equipamentos militares, agrícolas, automação industrial, predial, robótica, equipamento médico e por aí vai. É um protocolo muito seguro, ele é muito imune a ruído, sabe? Isso aqui é muito bom. Ele lembra muito o meio físico da 485, né? Se bem que a 485, ela é diferente, ela é feita, a 485 chega a 1.200 metros, né? E o protocolo CAN é feito mais para máquinas, coisa próxima, e é um protocolo que vai até 40 metros, né? Bom, gente, o recadinho, né? Eu criei meu Instagram, onde eu tenho vídeos exclusivos lá no Instagram, então você entra lá, começa a me seguir. O Telegram é aquilo, né, gente? Sempre lembrando, vamos criar uma comunidade forte. Deixa eu falar aqui, gente, vamos ajudar o colega, vamos ajudar o colega, porque se você ajuda o seu colega, amanhã o seu colega te ajuda e você não está sozinho nesse mundo, entendeu? Ninguém está sozinho, eu não sei tudo, né, gente? Você não sabe tudo, então vamos nos ajudar. Para isso é que serve esse Telegram aqui. Então lembrando, Fernando K, Underline Oficial, você entra nesse Telegram, beleza? Então vamos lá. Ah, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clica no sininho para você ser sempre avisado, tá? Bom, gente, algumas características do protocolo CAM, tá? Aqui tem até um trem de pulso aqui, né? Mas eu vou falar aqui, eu coloquei isso daqui, a ideia não é ler tudo, mas eu não lembro de cabeça, então eu escrevo. Comunicação serial de dois fios, né? Ele trafega no máximo 8 bytes de informação, se você precisar de mais, você tem que mandar dois pacotes, né? 8 bytes por quadro, né? O interessamento é direcionado à mensagem, não o nó. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso mandar uma informação para 5 nós e os outros 5 nós não receberem. Eu posso mandar para todos os nós. Por quê? Porque o nó só recebe a informação do dispositivo que ele quer. Por exemplo, se eu tenho temperatura e umidade aqui, mas ele só quer receber a umidade, ele só recebe a umidade. Eu posso mandar três mensagens, mas ele só pega a umidade. Entendeu? Então, é orientado à mensagem e não a endereço de nó. Então, não tem o conceito de endereço de nó. Tem o conceito de endereço da informação. A informação é que tem endereço e não o nó. Tá? Então, isso é importante. Essas são as coisas mais importantes que tem nesse protocolo. Atribuição. Isso é legal também. Existe prioridade na mensagem e o ID, o número do ID é essa prioridade. Bom, a capacidade, ele é muito bom de detectar erro na transmissão, certo? A capacidade é multimestre. Então, assim, isso daqui significa que se dois caras for tentar transmitir simultâneo, ele detecta colisão sozinho. Eu acho isso lindo, né? Cara, isso daí é chato de fazer. Se você pegar um 485 e você for implementar esse protocolo e falar assim, é duro. Dá trabalho. Dá trabalho de você fazer isso daqui e o CAN já faz tudo isso pra você, sabe? Por isso que eu gosto do CAN. Capacidade de multicasting, né? Uma mensagem para vários receptores. Eu tava falando isso agora, né? Entendeu? Então, assim, algumas características, né? Do CAN também aqui. Ah, velocidade. Ele é rápido. 40 megabits. Já falei. 40 metros. Flexibilidade na... Ah, você vai colocando nó. Até 120 nós você pode ir colocando. E você não precisa... Ah, botei um novo nó. Tenho que pôr endereço nele. Não precisa pôr endereço. Entendeu? É muito legal isso. É... O hardware padrão de baixo custo e boa disponibilidade. É fácil de encontrar esse cara, né? É fácil de encontrar esses drivers, esses chips todos, sabe? Circuito utilizado, né? Então, aqui, eu tenho o transceiver, né? Em cada lado. E aí, um fiozinho, um par de fios só ligando os dois, né? Então, um cara manda e outro cara recebe. E vice-versa também funciona, né? Bom. Tensões de linha, transmissão, detecção. Ele funciona semelhante a 485. Lógico, se você não sabe o 485, esquece disso. Mas, ele tem um nível de tensão e o que importa é a DDP entre esse ponto e esse ponto, né? Que, no caso aqui, é 2. 2 volts. É 2 volts. Então, ele cria diferença de tensão entre os dois fios, né? Aí, até ele tem uma nomenclatura meio gozada, né? Recessivo, dominante, parece genética, né? Então, enfim. Mas, é uma característica. No CAM, o bit dominante é zero, né? Quando fala aqui, o bit dominante, assim, é como a lógica inversa, né? O 1 é como se fosse o zero, tá? E a detecção diferencial na linha... Detecção diferencial na linha, reduz a sensibilidade a ruído, tá? Bom, padrões de CAM, formato de frame. Eu não vou entrar aqui, gente, não fique assustado com esses formatos de frame, porque você não é obrigado a saber isso, tá? Mas, assim, só de uma maneira geral, é interessante saber que o ID, o identificador, no tipo CAM simples, ele tem 11 bits e tem um outro que ele tem 29 bits, tá? 29 bits e 11 bits, né? Então, o caso aqui, ele tem o estendido, tá? Esse estendido que é 18 mais 11, 29, tá? Que, no exemplo lá que você viu no vídeo, eu fico mandando um simples, um estendido, um simples, um estendido, tá? Só pra mostrar pra você ir lá. Beleza? Ah, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Gente, é muito, muito, muito importante que um protocolo já calcule o CRC e mande sinais A, E, O, F. Então, é muito importante. E ele faz isso, graças a Deus, ele já trata isso. A mensagem não vai chegar errada, porque se der problema no CRC... Lembra o que é CRC, gente? Cheque de redundância cilíndrica. Mas o que é isso, Fernando? É um dígito verificador da informação. Se qualquer coisa estiver errada ali nos dados, ele não vai bater o dígito verificador, ou seja, o CRC, certo? Então, vamos lá. Também, não vou entrar aqui... Aqui, eu escrevi um monte aqui, tá? Isso aqui é só porque o PDF é um manualzinho, né? Mas ele tem aqui, basicamente, quatro tipos de frame. O frame de dado, o frame remoto, o frame de erro e o frame de sobrecarga, tá? Onde aqui no código fonte, vocês vão ver aqui o frame remoto, né? Que é a solicitação de dados partindo de um dos nós. Então, isso é importante, porque no código fonte ali, do receptor, a gente vai checar se o cara é um frame request, tá? E o frame de dado? Então, são os frames, assim, que são bem importantes. Tem o frame de erro, tem o frame de sobrecarga, né? Serve para retardar o tráfico de um barramento devido à sobrecarga de dados ou atraso de um ou mais nó. Então, sim, até isso ele trata. Ele trata até do atraso de transmissão, tá? Muito legal. Isso eu coloquei os frames aqui embaixo de exemplo, né? Pra quem quiser olhar, né? Mas calma, não fica apavorado. Você não vai saber, você não vai precisar escovar bit, não. Você vai ver o código fonte de criança. Código fonte simples, simplesinho, simplesinho. Tá? Então, vamos lá. Ó, gente, isso aqui, eu não vou detalhar, né? É a montagem do nosso teste, tá? E se você for montar um negócio real, é isso daqui multiplicado por N, né? Cada um que você vai espetar é um carinha, é um fulaninho desse aqui, tá certo? Então, é só seguir isso aqui, que não tem erro. Gente, aqui, eu fiz um teste, né? Eu capturei. Lembra que a gente, na nossa aula lá, do ceguinho lá, né? Eu capturei o CAM padrão com 11 bits, depois capturei o 29 bits. Aqui é só pra você ver, tá? É só um exemplo aqui, pra gente matar a cobre e mostrar o pau, né? Então, é o seguinte. Aqui, de novo, aqui, ó. Hello World, né? Aqui escrito Hello, aqui escrito World, né? Captura dos dados. E é legal, porque você, no analisador lógico, bonito, né? Que você tem o protocolo CAM. Então, você vê os dados trafegando. Acho muito legal isso daí. O pessoal gostou muito do analisador lógico, né? Bom, agora vamos no código fonte aqui, gente. Vamos lá. Aqui você tem duas opções. Ou você vai no gerenciador de biblioteca, digita CAM lá. Aí você instala esse aqui, tá? Desse Sandeep aqui. Você instala esse cara. Ou você vai no GitHub. Eu acho mais fácil na ideia do Arduino, né? Vai lá, instala lá. Mas também tá lá no GitHub, tá? Bom, ah, um recadinho, né, gente? Entre no meu blog. Se cadastre no meu e-mail. Assim eu posso mandar e-mail pra você. Mas pra você se cadastrar, você escreve aqui. Depois você vai receber um e-mail. Que eu vou te mandar. Aí você vai validar esse e-mail clicando no link. Você valida e eu vou poder mandar e-mail pra você. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Código fonte do transmissor. Nossa, esse aqui é de criança. Esse é de bebezinho mesmo. Pensa. Ó, então vamos lá. CanSender.ino. Esse daqui eu peguei do próprio exemplo do Arduino, tá? Não inventei esse fonte, não. É um fontezinho simples que vem no Arduino. Olha que coisa linda, gente. Can.h, né? Tem que pôr. Setup. Eu dou um serial begin a 9600. Então enquanto o serial begin eu fico no while aqui. Eu dou um transmissor can. Eu só mando um print pra serial, monitor. E aqui eu dou um can.begin. Eu inicializo a quanto? A 500k, né? 500 e 3 é 500 vezes 10 a 3ª, né? Então eu inicializo o can a 500k. E se der errado, eu imprimo que deu erro e entro no loop infinito. Que daí é, pum, é morte, né? Vai nunca mais sair daí. Mas se não, ele passa desse ponto. Ele passando desse ponto, ele entra no loop, né? Ele entra no loop, o que eu faço? Eu falo, ó, pum, eu vou enviar um pacote. Aí, olha que simples. Olha que simplesinho o negócio. Ele faz um can begin packet com o quê? Com o ID, gente. O ID 0x12 é o quê? É 18 em hexadecimal. O que ele faz? Ele põe byte a byte aqui. É, can write. Ele faz cinco vezes com cada uma das letras de hello. E aí, no finalzinho, ele dá can.endpacked. O método endpacked fecha o pacote, né? Então ele empacota cinco bytes, fecha e vai com Deus, né? Aí foi lá dar um delay de um segundo. Depois, o que ele faz? Ele falou, ó, agora eu vou mandar o estendido. Aí, o que ele faz? Ele dá o word, ele manda lá mais cinco letras. Ah, só que quando ele dá o begin, ó, o nome do método. O método chama .beginextendedpacked. Entendeu? Então, o que ele vai fazer? Ó, e repara uma coisa, que ele tá mandando 24 bits de ID, tá? Porque esse aqui é o pacote estendido. Então o ID dele é maior. Ele tem um ID de até 29 bits, né? Até 29. Não vou mandar 32. Tem que mandar menos. Aí, quando ele dá endpacked, ele manda. Dá um delay e é enviado. E fica nesse negócio ad eterno, né? Beleza? Agora, vamos ver o código-fonte do receptor. Então, o receptor também é fácil. Mesma coisa, mais facinho também. Mesma coisa, facinho. Ó, setup, begin, inicializa serial, while serial. Aí, ó, receptor can, né? Ah, can.begin. 500k. Pode ser um mega, pode. Aí é um milhão. Você põe um milhão ali. Por exemplo, 1 e 6. 1 vezes 10 é a sexta. É um milhão. Então, ele vai inicializar. Mas eu botei 500k aqui. Que é o exemplo. Aí, o que eu faço? Se der erro, eu imprimo o erro, né? Aí, gente. O que eu preciso de uma variável? Eu preciso saber o tamanho do pacote. Então, eu inicializo o ID, Packet, Size. E o método, Parse, Packet, me retorna o tamanho do pacote. O Parse, o que é Parse em computação, né, gente? Parse em computação é você receber uma tripa e ir cortando os pedacinhos, separando os pedacinhos. Isso é Parse, tá? Isso é Parse. Então, você fica com isso na cabeça. Se você não sabe, Parse é isso. E você tem que ver. Se Packet, Size for zero, porque o cara não recebeu nada. Mas se o Packet, Size for diferente de zero, né? Positivo, ele recebeu alguma coisa. Então, ele fala, ah, recebido o pacote. Se ele recebeu o pacote, ele tem um outro IF ainda. Ele verifica se o pacote é um pacote estendido. Por quê? Pacote estendido é diferente do pacote simples, padrão. Então, ele fala, ah, eu recebi um estendido aqui. Se ele recebeu o estendido, aí ele ainda verifica o seguinte. Se o cara verifica se o pacote remoto, se é uma requisição de dados. Por quê? Se for uma requisição de dados, não tem dado. Ele está pedindo o dado. É aí, ele imprime em Serial Print RTR. Ou seja, oh, eu recebi alguma coisa? O que que é? Ah, não. O cara está me pedindo algo. Então, ele não tem informação lá. Ele não vai ter os 8 bytes lá. Entendeu? É só uma requisição. Ele fala lá. Serial Print com ID tal. Aí, ele pega. Quem Packet ID é o método que retorna o código. Vou dar um exemplo aqui. O que que você faz aqui? Imagina que você está querendo ler o ID 21, por exemplo. Aí, é ID 21? Ah, então eu instancio minha variável. Senão, eu não faço nada. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Porque você pega a informação que você quer. E não o nó que você quer. O nó, cano lida com o nó. Entendeu, gente? Cano não tem origem e destino. Cano, ele manda para todo mundo. Você entendeu? E você só pega aquilo que você quer. Entendeu? Então, é o seguinte. If, quem Packet, se for uma requisição. Olha lá. Requisitou o comprimento. Você consegue. Olha que legal isso. Você obtém o DLC Data Lens Code. Que indica o comprimento dos dados. Porque nessa requisição aqui, ele tem lá o tanto de bytes que ele está pedindo. Aí, ele fala, o tamanho do pacote é 5 bytes, por exemplo. Certo? Se não, print, comprimento, print line, packet size. Se não, ele vai lá e imprime o tamanho do comprimento. Certo? Que aí, no caso, ele já tem aqui por essa variável. Aí, o receptor do código-fonte. Enquanto, aqui no while, enquanto ele está disponível, ele pega o byte, que é até 8 bytes, né? Ele pega lá o byte no can read. Então, retorna um char para ele e ele vai lá e imprime. Imprime aonde, gente? Ele está imprimindo no monitor serial, né? Aqui, quer ver? Comprimento 5, aqui, está vendo? Isso aqui eu fiz um screenshot, né? Do monitor serial. Comprimento 5, hello. Certo? Esse aqui é o pacote comum, 0x12. Aí, o que ele faz depois? Olha lá. Pacote recebido. Ele imprimiu lá. É o estendido. Pacote com ID. Lembra aquele ID de 24 bits? É esse cara. Comprimento quanto? Da informação 5, porque a palavra Word em inglês tem 5 bytes, né? Então, eu fui lá e imprimi o 5. Você viu que simplesinho? E no final, ele só dá um print line, print line. Só para empurrar, né? Imprimei uma linha em branco, né? Só isso, gente. Olha só, era simples mesmo. Era simples. Futuramente, eu vou querer fazer. Eu vou querer fazer mais coisa com o can, para jogar aqui no canal, porque eu acho que é muito útil o protocolo can, sabe, gente? Muito útil. Não falei dele antes, porque não deu tempo, né? Porque eu quero falar de tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente tem que escolher um pouco. Mas eu achei importante falar do can. Foi um pedido de um seguidor que eu levei em consideração, né? Queria dar um recadinho aqui, né? Se você é de Portugal, eu queria agradecer a audiência grande que eu estou tendo de Portugal. Eu estou recebendo muitos e-mails do pessoal de Portugal, sabe? Me perguntando coisas, pedindo vídeos, né? Então, um abraço para os nossos irmãos aí de Portugal, né? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri